Uma força-tarefa da Polícia Militar, com várias equipes, inclusive 24 horas por dia, por meio de patrulhamento preventivo na área rural e região, prendeu o homem de 51 anos que matou duas mulheres em São Sebastião do Batatal, em Umbaporanga. O suspeito foi encontrado no córrego Volta Grande, na cidade de Embé de Minas. Segundo as investigações, ele atirou a queima-roupa em Maria Lúcia Gonçalves Coelho, de 58 anos, e Geralda da Costa Lourenço da Silva, de 60 anos. A Maria Lúcia era sogra do filho do suspeito. Ele atirou contra ela no meio da rua e seguiu pela cidade, desorientado. No caminho, ele encontrou a dona Geralda e também atirou, porém o homem não a conhecia. A motivação desse duplo homicídio ainda é investigada e amanhã, no Balanço Geral, com Nicomet Felício, às 11h50, a atualização das informações sobre a prisão desse homem, de 51 anos, suspeito de matar duas mulheres em Umbaporanga. Obrigado. Obrigado.